O cientista político Humberto Dantas destaca hoje a fala do presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez nos surpreendeu, se é que, sinceramente, eu já não tenho mais me sentido surpreendido, com o seu ímpeto de convicção, com sua cabeça de parlamentar, que, diante de determinado fenômeno que aparentemente o incomoda ou sobre o qual ele deseja se debruçar quase que aleatoriamente, mais uma vez ele impactou a nação com suas bravatas ou com suas falas completamente fora de sentido e, por vezes, fora de padrão. Dessa vez, num ataque histórico que sempre fez a urna eletrônica, lembrando que, em 2018, Bolsonaro afirmou que, se perdesse as eleições, teria sido vítima de uma fraude, algo que é absolutamente necessário de ser comprovado se tivesse acontecido. Bolsonaro disse lá dos Estados Unidos que tem provas concretas que venceu a eleição em primeiro turno no Brasil em 2018. Primeiro ponto que fica. Presidente, o senhor já não é presidente? O senhor já não sentou na cadeira dia 1º de janeiro de 2019? O senhor continua incomodado com o processo eleitoral? O senhor está, assim, preocupado com as eleições? O senhor já não chegou onde queria? Pois é, presidente, o senhor é o nosso presidente. O senhor é o nosso presidente da República. Governe o nosso país, por gentileza. Esqueça das eleições. Segundo, para afirmar algo dessa natureza, o senhor precisa ter provas absolutamente concretas, presidente Jair Bolsonaro. O senhor não é mais parlamentar que sobe na tribuna para falar o que vem na cabeça como os parlamentares brasileiros se notabilizaram ao longo das últimas décadas e como é característica do parlamentar. Presidente Jair Bolsonaro, eu vou me juntar ao pessoal da justiça que defendeu a urna eletrônica. Eu não sou cego para defendê-la. Eu acho que ela tem defeitos. Mas, definitivamente, o maior defeito hoje é a gente não ter um presidente-presidente. É a gente ter um presidente parlamentar. Vamos trabalhar, presidente. Avança, democracia. Avança.